Amigos, hoje é terça-feira, tá chovendo muito. Vocês estão escutando a chuva aqui no Rio Grande Sul, tá chovendo e deve ter dado um vento que eu não vi, mas voou laranja patucotelado e a casa da Zizi, que eu coloquei. Ainda bem que eu coloquei um guarda-chuva bem grande em cima, que eu sempre coloco, e o outro que até quebrou do lado. E eu botei aquele cercado que eu sempre boto ela pra tomar sol em cima pra segurar o guarda-chuva grande. Aquele cercado tava atirado no chão, coitada da Zizi, que susto não deve ter levado. Ela tá lá dentro da casinha dela, não saiu ainda. Então, eu vou fazer aqui um zap ninho portátil da Zizi. Eu já tenho ali os retalho, ó, e aqui eu tô fazendo. Aqui, aqui tem um TNT, gramatura 100. Aqui, ó, olha até onde vai, ó, 34,5. Aqui tem 4,5 de distância ali, ó, do tecido. Aqui tem 5. Aqui é 4,5 e aqui, nesse outro lado, é também 5. Então, aí, esse prato aqui... O prato tem... Peraí. O prato comum que todo mundo tem, ó, esse prato tem 25 centímetros, eu acho. É um 22. Vamos ver até onde tá o prato ali, ó, 22 centímetros, tá bom? Então, eu cortei um pouquinho maior, que aí no meio vai os tecidos do mesmo tecido, que ele é peludinho, ele é bem peludinho, bem quentinho. Então, eu vou botar por baixo, por baixo aqui, tá? Depois, eu vou botar por baixo aqui, ó, e aqui, ó, na ponta, eu vou fazer assim, em toda a volta. Ó, em toda a volta, eu vou colocar, ó, tirinhas assim, ó. Aí, aqui, depois costura. Ó, vai botando tirinha, fica bem grossinho aqui, vai ficar em toda a volta, e aqui também vai ficar bem fofinho. Aí, eu vou botar lá dentro da casinha da Zizi. Quando tiver pronto aqui, costurado, eu vou mostrar pra vocês, tá? Olha, eu tenho esse saco, tem muito mais aqui, que eu nem mostro pra vocês, de tanta coisa que tem. Ah, e tem outros colorido também. Vou ver se eu faço colorido, vai ficar bonitinho, vamos ver. Depois eu mostro, quando eu costurar. Botadinha aqui, pra botar embaixo aqui, do redondinho, do ninho, do meio, e as tirinhas aqui, ó. Se precisar mais, eu tenho aqui, eu tenho por tudo aqui, a sacaria, tudo cheia de tecido. Então, eu vou fazer aqui, metade azul e a metade rosa, porque eu fui cortar esses picadinhos aqui, acabei cortando isso aqui. Então, como tem bastante tecido aqui, eu troquei, botei um azulzinho e um rosa, tá? E agora, eu vou costurar. Então, vamos, a máquina é pra costurar. Costurar direito com direito, tá? Costura aqui, e depois costura aqui, né? Eu vou colocar uma lã antes aqui, vou ajeitar ela bem assim, ó, aqui, onde que tá marcado, no meio, ó. E aí, em cima, eu vou botar os paninhos, e depois que eu costurar esse aqui, eu coloco em cima, tá? Então, eu vou costurar agora aqui, tá? Costura aqui, e ó, ficou bem costuradinho, ó. Agora, eu vou colocar ali e costurar, ok? Vou arrumar tudo aqui, com essas coisinhas, e esse vai em cima, tá? Olha, já está pronto o ninho, é o zap zap da Zizi. Olha, ficou bonito, né? Agora, ela vai ficar bem quentinha lá. Eu vou botar em cima do colchão dela, que ela tem lá de couro, e aí fica bem quentinha. Aqui, eu botei bastante tecidinho do mesmo dentro, costurei, e aí vai ficar quentinho. Vou levar lá, pra ela ver a felicidade dela. Olha que lindo, ficou lá dentro, ó. Agora, a Zizi vai entrar, ó, é lá, ó, Zizi, o teu ninho zap zap, ó. Ai, meu Deus, isso aqui tá, tá tudo uma lameira, tem que dar um banho em tudo. Olha lá, Zizi, ó, pra gente esquentar. Vai lá, vai, Zizi, ó, olha lá, ó. Olha que lindo, Zizi, que tu ganhou. Olha só, que lindo. Gente, ó, obrigado a todos, beijos, agora eu vou me esquentar. Beijos, até o próximo vídeo.